Foi, 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 foi. Pega atrás da viatura. Onde é que está a criança? Sobe a mãe comigo, sobe a mãe comigo, sobe a mãe comigo. Faz a volta lá, faz a volta lá. Vem comigo, vem comigo. Vai, entra, 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 entra. Só a mãe, só a mãe, só a mãe. Vai, 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 vai. Poli, poli? Poli. Não, depois, depois. Não, depois, depois. Fica pra poli. Não, depois. Não, depois. Cabe a mola. Calma, bebê. Calma, bebê. Calma, bebê. Calma, calma. Calma, bebê. Calma, bebê. Não faz, igual que... Não faz, não faz. Calma, bebê. Calma, bebê. Calma, bebê. Calma, bebê. Calma, bela Força, bebê. Força, força, força. O que é essa sonda que tem com ele aqui? É porque nós estamos com uma sonda aí. 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 Meu, manda liberar a policlínica lá. Deixa aberto lá para nós chegar lá. O pessoal não precisa mais do que desesperado. Que idade ele tem? Ele tem três meses. Segura ele aí. Tá, tá, tá. Sai da frente, sai da frente! Sai da frente! Força, Arthur. Força, força. Força, bebê. Força. Aguenta, cara. Aguenta, aguenta, aguenta. Estamos chegando. Tudo bem, tá? Tá, tá, tá! Arrgh! Força, bebê! Força, bebê! Alla! . Força, bebê! Cuida a frente aí, tem um camombo aí Tudo bem? Força Arthur, força, força bebê, estamos chegando, estamos chegando Força bebê, força, força Força Arthur, força Chora velho, chora, chora, chora Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, 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 vai, vai